Olá, salve, salve! Começando a Estação Cultura dessa segunda-feira ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e, simultaneamente, pelo nosso site. Tu também pode nos acompanhar na nossa reprise às 15h para 1h da manhã. No programa de hoje, a gente recebe o músico Edu Berdy, que faz show de lançamento do seu primeiro álbum, Malabarista Aprendiz. Também conversamos sobre o lançamento do livro Coral Canta a Grande Tristeza. Ainda temos artes cênicas com a estreia da peça infantil para que servem as coisas, peça que entra em cartaz em canoas na antiga estação de trem com entrada franca a partir dessa quinta e permanece até o dia 27 de maio. Conosco a Itainá Adada e a Thaís Fernandes, que são responsáveis pela direção geral e dramaturgia do espetáculo. Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura. E esse espetáculo que já está em processo há um longo tempo, né? Já, sim. Na verdade, o projeto é de 2014, que surgiu a ideia original nossa de desenvolver essa dramaturgia. Daí nós viemos fazendo ele... Teve uma primeira etapa no ano passado, em novembro, em que nós fomos em algumas escolas municipais de canoas levar a contação da história da peça. Dessa atividade surgiram os desenhos que as crianças fizeram depois de ouvir a história. E esses desenhos foram animados pela Thaís e eles estão em cena, sendo projetados e contracenando com o Douglas Dias, que é o ator da peça. Bom, essa dramaturgia, ela parte também de uma ideia também de mesclar algumas técnicas, inclusive essa da contação de histórias também, né? Exato. Então, a nossa dupla de trabalho, que é o Ceno Expandida, a Thayná vem do teatro e vem do cinema, né? Então, a gente sempre tentou fazer trabalhos que misturem linguagens. Então, nesse trabalho, a gente está misturando a contação de história e a projeção mapeada, que já é uma coisa que a gente fez no primeiro trabalho. Esse a gente foi um pouquinho mais além, porque tem realmente só o Douglas em cena de ator e o cenário, a iluminação, os outros personagens, é tudo projeção, é tudo vídeo, né? Como a Thayná falou, são os desenhos das crianças que participaram da contação. E essa história? Que história é essa e o que ela traz para esse público infantil? Bom, a história foi escrita por nós duas e a nossa vontade era trabalhar sobre diversidade, abordar esse tema para o público infantil e de uma maneira bem lúdica e acessível. Então, resumindo, é a história de um menino que ele tem uma bicicleta, ele adora, é a melhor amiga dele, se não a única amiga dele, e só que ele só sabe andar com as rodinhas de trás, as laterais. E ele sofre bullying na escola por isso. Então, um dia ele decide tirar as rodinhas, sofre um acidente e ela é vendida para uma loja de concertos gerais, a bicicleta dele. Inconformado, ele vai atrás, ele quer reaver a amiga e ele descobre todos os outros objetos que estão na loja, que estão ali supostamente por estarem estragados. E ele vai travando a amizade com esses objetos e descobre que eles não estão estragados. Eles só servem para outras coisas diferentes daquelas que as pessoas normalmente acham que eles têm que servir. Outras possibilidades e as coisas... Para que servem as coisas? Aí começa justamente essa questão. Vocês acabam também trabalhando bastante essa questão da interatividade. Ela continua sendo parte desse processo da apresentação do espetáculo, levando a consideração que as crianças cada dia mais têm interatividade à sua disposição e trabalhar novas linguagens. Também é necessário com essa gurizada, né? É, está cada vez mais difícil prender a atenção da juventude, né? Então, mas na verdade a gente pensou também... A contação de história acho que tem mais esse papel, né? De tirar essa barreira de que a história está sendo contada, a criança tem que ficar ali só assistindo. A gente abre espaço para que ela participe, né? A ideia é justamente essa. O Douglas faz os vários personagens, mas ele é o contador, né? Ele é que pega as crianças pela mão para levar nessa história, dentro dessa loja, na aventura de encontrar, reencontrar a bicicleta, né? Então, talvez a interatividade nesse sentido. E aí o vídeo, na verdade, ele é interativo, mas de uma certa forma ele dá um pouquinho uma engessada, né? Porque a gente precisa pensar a projeção mapeada, tem que ter todo um planejamento para acontecer nos espaços, né? A gente projeta coisas no cenário, tem tudo, é bem marcadinho, assim. Então, é um balé. Foi o espaço que vocês vão estar utilizando para fazer essas apresentações que vão até o final do mês. É um espaço público, né? É um espaço aberto também para o pessoal entrar com a entrada franca. E o espaço de uma estação de trem, né? É, acho que é o primeiro espaço cultural de Canoa, se não me engano. E hoje em dia ele está mais voltado para ser um espaço para salas de ensaio, para os grupos da cidade. Mas ele tem uma pequena estrutura, um auditório para apresentações, que a gente está usando agora para a temporada da peça. A peça, ela tem um formato alternativo para poder ser levada mesmo para... Sem precisar da estrutura de um teatro, necessariamente. Então, até isso de ser toda a luz, do espetáculo ser com projeção, é para ser da forma mais independente possível para que a gente possa depois circular, levar para escolas e o que mais surgir de espaços, né? Uma trilha sonora também de vocês, também tem participação bem interessante na composta... Pela Karina Levitin. Levitin, que pensa sempre em instrumentos inusitados e diferentes, né? Essa é uma proposta também interessante, né? Como funciona, como funcionou essa trilha? É, não, a gente quis... A Karina, como eu falei, eu já trabalhei no Pandorga, né? Programa da Casa. Conheci a Karina nesse trabalho e convidei ela para trabalhar com a gente nesse trabalho, justamente porque ela tem essa pesquisa de sons não convencionais, né? Ela é uma música tarimbada, mas ela faz essa pesquisa sonora de... Justamente para que servem as coisas, né? Usar coisas que teoricamente você não usaria para fazer uma música. Então, foi bem legal essa troca com ela. Bom, então, para que servem as coisas de 17 a 27 de maio, quintas e sextas, às 15 horas, às 3 da tarde, sábados e domingos, a partir das 4 horas da antiga estação de trem, lá na Avenida Vitor Barreto, 2301, em Canoas, com entrada franca. Tá isso, Tainá. Obrigado pela presença de vocês aí. Obrigada. Uma boa estreia. Obrigada. Bom, agora a gente confere a música do Edu Berdy, que está lançando o disco Malabarista Aprendiz, com um show no Teatro da Anne Higgs. Depois a gente conversa, agora a gente escuta a música. Por favor, Edu. Valeu. Sem ter convite para entrar Você chegou com saída Mas em segredo eu tive que guardar Pela primeira vez na vida E tudo isso merecia Que todo um tempo compensasse O infinito da espera Da série que eu vivia Todo amor que eu quis lhe dar Você me deu Todo sonho que sonhei Você viveu Toda mágoa que causei Você doeu Cada história de nós dois Você me leu Em todo passo que não dei Você cresceu Todo amor, enfim, que eu quis viver É um amor pra nunca mais Foi a promessa de uma história Tão desejado o fim da espera Eu sei que eu era o homem certo Mas incerto de quem era Aprisionado em meu destino Eu evitava a despedida E a porta aberta reluzia Mas temia a partida Todo amor que eu quis lhe dar Você me deu Todo sonho que sonhou Todo sonho que sonhei Você viveu Toda mágoa que causei Você doeu Cada história de nós dois Você me leu Todo passo que não dei Você cresceu Todo amor, enfim, que eu quis viver É um amor pra nunca mais Certo, Edu. No segundo bloco tem mais música com o Edu Berdim. Nós ainda conversamos sobre o show do lançamento do disco Malabarista Aprendiz. Agora a gente fala sobre um outro lançamento, o do livro Coral Canta a Grande Tristeza Do Roberto Pelegrini Coral, que está aqui conosco. Doutor Coral, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Obrigado, Domício. Bom, o título já traz uma brincadeira com as palavras, né? E é algo que tu falas muito nos teus textos também, né? Isso mesmo. É, na realidade, o coral canta a grande tristeza, né? Vem do meu sobrenome, coral, né? Que ele pode significar desde cobra, pedra, cor, coral de vozes e o meu sobrenome. Então, e tristeza vem de tristeza e do bairro tristeza. Na realidade, o livro reúne 41 contos e crônicas e a maioria deles é sobre o bairro tristeza. Mas como eu não fico só na tristeza, eu vou para a grande tristeza, né? Assim como vai para a grande Porto Alegre, grande São Paulo, a grande tristeza. O nosso bairro é a grande tristeza. E coral canta, porque pode dar um sentido de coral de vozes, né? Canta a grande tristeza. Essa união veio de um poema do Cassimiro de Abreu, né? Todo mundo canta a sua terra, eu também vou cantar a minha. Então, achei que era uma maneira de mostrar, assim, o amor pela tristeza. E de uma época, né? Em que a tristeza era um bairro suburbano, interiorano de Porto Alegre, né? Era uma vida quase uma cidade do interior, na década de 60, por aí. Pela distância do centro, né? Do centro, é. Nós, quando íamos para o centro, nós já vamos para a cidade, né? Então, é um pouco dessa história do bairro, né? Em vários pontos do bairro. Então, ficou coral, dando sentido de coral de vozes. E coral, meu sobrenome, canta a grande tristeza. Bom, trabalhando essas memórias afetivas com relação ao bairro de tristeza, mas também perpassando por uma série de outras memórias superafetivas mesmo, tanto da sua carreira profissional, quanto de contatos, né? Isso, isso. E por isso que eu coloquei a grande tristeza, porque eu ultrapasso a tristeza, né? E assim, por exemplo, mal comparando, né? Como a Siris Clear cantou o Bom Fim, né? Ele escreveu sobre o Bom Fim, Jorge Amado sobre a Bahia, enfim. Érico Veriço sobre o Rio Grande do Sul, né? Então, humildemente, eu estou cantando o nosso bairro tristeza. E, mas vai além. Vai também chegar na Santa Casa, que era um local meu de trabalho, o pronto-socorro, enfim, por isso esse termo grande tristeza. Pois é, e aí a gente tem essa troca dessa tristeza do bairro para a tristeza que, às vezes, é a tristeza que está em loco, muitas vezes, nesses locais de trabalho, como os hospitais, o hospital de pronto-socorro, o hospital de Santa Casa, mas também, dessa tristeza, também brota muita esperança, muita coisa boa também, né? Isso, isso é. Então, esse livro, ele iniciou, na realidade, com alguns contos e crônicas que eu escrevia na Zero Hora Zona Sul. Antigamente, a Zero Hora tinha um encarte de bairros, né? E eu reuni esses contos, inicialmente, um pequeno número, e enviei para alguns colegas que a gente se formou na década de 60, ver o que nós fizemos. Nós estudávamos num colégio público, lá na tristeza, o Colégio Estadual Padre Reus, e conseguimos fazer um baile no Jockey Club, que naquela época era o clube mais fino de Porto Alegre, com o conjunto flamingo, né? Que era um conjunto melódico importante na cidade. Então, a gente reuniu esse grupo, se encontrou, e eu comecei a enviar esses contos e crônicas e o pessoal gostou, né? Então, eu cheguei, bom, então, está na hora de lançar um livro sobre essas, com essas memórias aí, né? Esse livro também tem a ilustração de uma colega, né? São 15 ilustrações do bairro, né? Do bairro Tristeza, de coisas da época. Ali mostra a Praça da Tristeza, né? Essa ilustração é da Praça da Tristeza, uma praça que é o centro ali, onde era a nossa sala de estar, né? Nós ficávamos falando e discutindo as noites inteiras naquela praça, né? Hoje, para ficar numa praça conversando, é muito perigoso, né? Então, recuperando bastante essa memória do bairro aí, esse é o intuito do livro, e também abrangendo um pouco mais da minha vida profissional como um todo, né? Essas ilustrações são de Elisabeth Lakigat, uma grande artista plástica, que é a nossa colega também do bairro, que viveu conosco naquela época. Bom, e contabilizando nesse apanhado, desde o começo que tu começaste a escrever, são ao total quantos textos entre crônicas e contos? São 41 contos e crônicas, né? O editor, o Ledur, ele chama de crônicontos, né? Que é difícil diferenciar a crônica do conto, né? Alguns são contos, alguns são crônicas, são 41 crônicontos. E vão desde memórias do bairro até memórias da minha formação profissional, minha atividade profissional, né? Bom, o editor e professor Paulo Flávio Ledur, que assina a orelha do livro aqui também. E o prefácio é do doutor J. Camargo, né? J. J. Camargo, que escreve extremamente na Zero Hora, Caderno Vida, que é um belo prefácio também, é um motivo de orgulho pra mim. Bom, então, o lançamento Coral Canta a Grande Tristeza, do Roberto Pelegrini, Coral, acontece amanhã, terça-feira, a partir das seis da tarde, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, ali na Avenida Independência, número 45. Obrigado pela presença, doutor Coral. Até a próxima. Eu que te agradeço, Domício, a oportunidade de divulgar o meu livro aí. Certo. Nós vamos por um rápido intervalo. Na volta tem mais música com o Edu Berdy, que tem show de lançamento do seu disco de estreia no dia 7 de junho, no Teatro Dan Higgs. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Nós já voltamos. Quero ver você. Sozinho em seu caminho, numa busca louca de um pouco de paz, amor e de carinho. Então vê você, um tanto amargurada, um tanto arrependida de ter me deixado só na E se me vir na rua, não olhe pra trás. Não faça nada. Se você está sozinho em seu caminho, jamais se esqueça que deixou faltar um tanto de carinho. No entanto, com ódio e incompreensão, eu tentei lhe avisar que estava defensivo e com ingratidão. A dor da minha vida foi deixar você, estava atordoado e não pude entender. Sem ver o que fazia, eu fui deixar pra trás a minha vida. E hoje só me resta o arrependimento, torcida para que você não faça o mesmo. E use de prudência ao terminar de ouvir essa canção. Seu coração. O Estação Cultura de hoje tem como trilha sonora a música do Edu Berdy. Ele que está lançando o seu disco de estreia, Malabarista Aprendiz, do palco do Teatro Dan Higgs, no dia 7 de junho. O disco já está aqui em mãos. Depois de uma campanha de financiamento coletivo, né Edu? Seja bem-vindo à Estação Cultura. Rolou tudo bom? Como é que está dormindo? Tranquilo? Rolou aí uma campanha. Na verdade, uma campanha flex, assim, não tinha aquele tudo ou nada. Então, o que entrou, entrou e ajudou. Sempre ajuda, né? Então, foi bem. Já foi pra campanha no processo adiantado já de produção do disco, né? E agora o disco está aí. Quando a gente conversou em outubro do ano passado, você já estava fazendo alguns shows de pré-lançamento do disco, né? Mostrando essas 10 canções, né? Exatamente. A gente entendeu que a estratégia, já que as músicas eram todas, e ainda praticamente são, porque o CD está saindo nas plataformas e em forma física agora entre terça e quarta, entra nas plataformas na meia-noite de quarta-feira, agora na virada. Então, as músicas eram basicamente inéditas, assim. Meia dúzia de pessoas tinham ouvido até então. Então, a gente entendeu que lá por novembro, ou seja, alguns meses antes, uns seis meses antes, era de se fazer já um show de pré-lançamento do álbum, onde foi a primeira vez que eu toquei todas essas músicas autorais, que eu, mais ou menos, eu guardava elas para esse momento. Eu guardei e agora preciso sair com elas para a rua. Obrigado pelo espaço para a divulgação, estou aqui para isso. Desculpa. Com relação ao disco e o show, o disco tu tem, aqui tu está tocando para nós, no formato acústico, mais perto daquele formato composição, repetindo o que eu já falei na outra entrevista, inclusive. Exatamente. Mas é bom dizer isso aí, Domínguez. Porque, claro, curto um monte o formato voz e violão, mas nesse álbum eu tive o prazer de ter alguns músicos incríveis que contribuíram para os arranjos ficarem, ao meu modo de ver, muito bacana. Então, o formato do show e o formato do CD são muito parecidos, que é todas essas músicas com banda. Baterista, no show, o baterista Marquinhos Fê, o Lucas Isvael no baixo, o Luiz Mauro Filho nos pianos e na direção musical, e o Dinho Oliveira na guitarra e violão me acompanhando. No CD, contei com o Paulinho Fagundes como violões e guitarras e arranjos, Michel Dorfman nos teclados, Rafa Marques na bateria, Rodrigo Maia no contrabaixo, tive o Jorginho do trompete em algumas canções e também o Marquinhos Nunes na percurso. Então, a turma trocou por uma questão de agenda, então se montou uma banda maravilhosa para desempenhar esse CD ao vivo agora. Pois é, o pessoal que está na execução, na gravação do disco, é um excelente time, né? E como é que foi para ti, então, o resultado desse disco ver essas músicas que, geralmente, como a gente falou, esse processo de composição, às vezes ele é mais voz e violão, sendo arranjadas e sendo transformadas num disco a partir das mãos talentosas desse grupo, Edgar? Ah, eu achei sensacional. Eu já gostava das minhas músicas, mas depois eu gostei mais ainda, entendeu? Então, essa turma aí que entrou, o Paulinho Fagundes, ele soube extrair da minha música coisas que no formato voz e violão não vem. Então, honestamente, assim, continuo curtindo voz e violão, mas acho que essas músicas acompanhadas com banda e no CD foi um time incrível e continua sendo um outro time, um time maço também me acompanhando. Eu acho que elas ficam mais interessantes ainda. Eu curto muito. Até porque elas têm nuances que dão uma certa variada, né? Tipo, da primeira canção que tu tocou para essa, tem nuances diferentes, umas puxando mais para as nuances mais... Todas trabalhando em cima da MPB, né? Mas nós puxando para algumas ritmos mais populares como o samba e outras mais populares para a canção nesse sentido, né? Exato. Eu, dentro da MPB, eu sempre gostei dos mais variados tipos. Então, o samba sempre tem uma predominância. Muitas vezes a pessoa nem se dá conta, mas eu que sou um admirador da obra de Chico Buarque, se tu for ver a maior parte das músicas do Chico, pelo menos as mais conhecidas, são tudo samba. Só que como ele não imprime aquele samba do cotidiano, com muito pandeiro, tantã, tamborim, passa desapercebido. Então, o ritmo das músicas é de samba. E no meu CD a mesma coisa aconteceu. Das 10 músicas, acabam que 6 são sambas, mas são sambas assim. Nem todos são de samba exaltação, entendeu? E as outras 4 músicas, tem valsa, tem bolero, tem blues... E agora não me lembro mais qual é a outra que tem. Então, o pessoal pode conferir o CD, mais ainda, pode conferir o show, ainda adquirir o CD que está aqui nas minhas mãos aqui, o Malabarista Aprendiz. No dia 7, quem já contribuiu, começa a receber suas recompensas, agora já está recebendo. Já estão recebendo. Já está recebendo as recompensas. E quem quiser, ainda pode adquirir o CD a partir do site procurando pela web, né? Sim, vai ter as informações sobre a disponibilidade do CD, vão estar sempre de muito fácil alcance. na minha página de Facebook e no Instagram. Mas, fisicamente, elas vão estar nas principais lojas de CDs, que vendem CD em Porto Alegre, livrarias, lojas de música. E o formato digital também à disposição. O formato digital a partir... Faltam 36 horas aí para entrar no formato digital todo o álbum. Excelente. E o show de lançamento, ele acontece no comecinho de junho, lá no palco do Teatro Dan Riggs, dia 7 de junho. A gente dá uma chamadinha mais adiante também, reforça esse convite aí. Obrigado pela tua presença e parabéns pelo CD. Eu que agradeço. Agradeço pelo espaço, pelo convite, para poder divulgar esse trabalho aí. Obrigado mesmo. Então, fica por aí que tu fecha o Estação Cultura com mais uma canção para nós. e a gente volta amanhã a partir das 2 da tarde. Lembrando que a gente também tem uma representação no final do dia, às 15 para 1 da manhã. Tu ainda pode buscar os programas perdidos ou rever algum programa na playlist do Estação Cultura no canal da TVE no YouTube. Edu, contigo. Tchau, até amanhã. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Amor, você sabe, Apesar da distância entre nós E do que passou Não importa o que ficou Para trás Pois tanta coisa mudou Não adianta buscar O que magoou esta já Não é mais a questão Só preciso dizer E você Precisa saber Sou teu Mesmo nos teus absurdos Que servem de escudo Para te proteger Sou teu Até nos pequenos detalhes Daqueles olhares Que só falam de nós Então pra que insistir em dizer Que eu errei Se eu nem percebia Eu só queria ser feliz E apenas tentei Não adianta voltar Ao passado Se foi apenas Um jeito de ser Pra não te perder Mas agora O que importa É você saber Sou teu Mesmo nos sonhos Da noite Que te fazem presente Ainda que ausente Sou teu Tentei Eu vou Tentei